E eu já não aguentava mais, pra mim, machucado, andar na lama, eu tomei o ódio de chuva naquela época. Fala galera, eu sou o Balbi, oito vezes campeão brasileiro de motocross, e aqui vocês acompanham o Heranças Yamaha. Eu tive a oportunidade de pilotar a Yamaha de novo em 2005, foi uma situação fantástica na minha carreira, que eu tava nos Estados Unidos e tentando a vida em 2004, né, eu ganhei tudo, dominei tudo no Brasil e falei, eu vou pros Estados Unidos, que era o meu sonho. E cara, eu tava correndo lá e foi meio que, assim, conheci um chefe de equipe do Mundial que tava assistindo o Yamaha Supercross, e conversei com o cara na ocasião, que era o Hilário Hitch e tudo, E começou ali uma conversa, e aí ele conseguiu, na época, moto, peça, algumas coisas, mas tinha todo um outro custo, eu precisava conseguir um patrocinador. Eu tive a infelicidade de me machucar, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer acontecer. Na época, a Vaz do Brasil, uma empresa brasileira, falou, não, a gente vai bancar parte das despesas do Balbe, e aí junto com essa equipe, a Hitch e a Yamaha, Eu consegui fazer uma meia temporada, foi uma pena, porque eu quebrei o fêmur e fui, na ocasião, fui bem, assim, bem louco, eu não quis perder a oportunidade, cara. Geralmente uma recuperação, pra tá voltando, eram quatro meses, eu lembro que com dois meses e três dias eu tava me classificando pro Mundial na França, em Saint-Jean d'Angélie. Mas a minha vontade de tá lá, de ter essa oportunidade era tanta, eu escondi dos patrocinadores, escondi de todo mundo, eu falei que era uma lesão mais simples. Na época era YZ450, essa foi a única coisa que eu não queria, eu queria andar de 250 de todas as formas, o Mundial na 450 era muito puxado, eu não tava pronto, mas infelizmente era ou 450 ou o time não aceitaria, porque eles já tinham três pilotos na 250. E aí eu acabei encarando e foi legal, na época era uma outra pegada, sabe, o Mundial era aberto, então iam, sei lá, 100 pilotos pra classificar, tinha uma premiação grande pra correr a final. E foi o primeiro ano que baixaram de 40 pilotos pra 30 na final. Então, assim, era suado pra classificar e eu acabei classificando pra maioria das corridas que eu fiz e, assim, eu já era um piloto bom de lama. Lá eu descobri que eu não sabia nada de lama e aprendi muito, porque eu treinei na neve, treinei na lama com os europeus. Cara, e assim, foi um negócio que meu nível subiu muito com aquele aprendizado que eu tive lá, porque choveu muito. E eu já não aguentava mais, pra mim, machucado, andar na lama, eu tomei o ódio de chuva naquela época. Cara, mas depois, né, pra frente da minha carreira, tudo isso pagou. Foi muito legal. Nesse mesmo ano, em 2005, quando acabou o Mundial, eu voltei pro Brasil e ainda tinha duas etapas do Campeonato Brasileiro. Cara, e eu acho que até hoje foram as corridas que eu fui mais dominante. Foi impressionante. Eu lembro que na primeira etapa, em Cianorte, a gente teve um cronometrado que foi meio que lama. Não era uma lama, mas era bem molhado. Cara, eu consegui virar 10 segundos mais rápido do que o segundo colocado e nas corridas, assim, eu tava ganhando com muita fome. Foi com esse aprendizado, assim, eu dei uma explodida no meu nível, sabe, Fábio? Foi uma fase legal. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreve no canal.